Pra fê nita aqui da minta, um cilobo, que a dili é dentro do nada To a cima, não quer mateus, ta aí de bairro com a copate Pede liba, fete, termina o pat Bouté, denlo, bendensele 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 Fica em Pernida, Bútene Lo Bende Sale Fica em Pernida Bútene Lo Bende Sale Fica em Pernida, Bútene Lo Bende Sale Música Diga calaço. Diga calaço. Diga calaço. ABLICO carpidez Acom CANADA krists O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.